Fala galera, aqui eu falo Carlos, e bem-vindo a mais um vídeo de MySigMonsters E sim mano, agora as 4 horas, a BB lançou a Caprichas Raras no MySigMonsters, cara Eu achava que seria a sexta, por causa que antes eles lançavam raros toda sexta Mas agora não, tão lançando a quarta mesmo Faz isso mesmo, é... pega os aros, lança na quarta junto com o monstro mágico Certo, a combinação é Terta Paz e Caprichas Ou você pode pegar as combinações da Capricha normal mesmo Ok, daqui ela Beleza, vamos lá Opa, já consegui, já consegui Nossa, que demais mano Ó o ovo, é bonito mano De primeira cara, caramba, meu Deus do céu Eu vi que um cara que acendeu minha tocha aqui, tava com uma foto dela mano Parabéns por ter conseguido ela Bora colocar ela na ilha né, pra analisar direito Eu vou pegar a Capricha normal né Também pra comparar Só não vou comparar o tamanho, porque olha só, meu Deus Meu Deus, elas tão um titã aqui Calma aí, deixa eu coletar a recompensa aqui Fácil, Clodícula, Caprichas É, ok, as missões bugadas Beleza, eu vou alimentar cara Não era preciso, só que eu vou alimentar pra... por causa que tá muito estranho Ela tá menor que a versão normal Oito, nove, dez Ok, agora tô num tamanho igual Bora ver, bora comparar Beleza, as cores, as cores não precisa ficar analisando Eu analisei na live lá do Fandemônio Hum, elas tem os símbolos, mudam de cor Não dá pra analisar cara, por causa que é poucas mudanças Foi mal galera Os pés, calma aí, deixa eu ver isso daqui Deixa eu ver se mudou alguma coisa nos pés Nessa daqui da frente Nossa, olha que legal isso daqui A vermelha tem um pé verde, tá ligado? E essa daqui tem um pé marrom Só que parece ter uma luvinha, tá ligado? Essa daqui tem as patinhas de peixe Essa daqui... Ah tá Essa daqui é a versão dessa daqui Entendi, entendi Eu tô muito bugado, mano Ok Aqui vira robótico, tá ligado? Aqui é azul, aqui é robótico Que da hora Mano Eu não vejo muita coisa pra comparar Pra mim não mudou tanto Mas é bonitinha cara Eu gostei desses símbolos dela Eu gostei demais das cores Mas pra mim não é um raro tão legal assim Nota 3 Então é isso galera Essa é as novas caprichas raras Boa sorte pra conseguir ela Raro é muito fácil de conseguir E é isso galera Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Não se esqueceu do like E é isso Falou Tchau